Bom, vamos virar a chavinha, vamos virar a chavinha pro Campeonato Paranaense, porque o Coritiba fechou a rodada ontem, foi contra o Cascavel no Couto, foi ó, sofrido. Suado, né? Mas o Coxa acreditou até o fim e conseguiu a virada, né? Fazer a alegria da galera que tava lá no Couto Pereira. Esse cara não joga mais, né? O primeiro jogo é sempre nervoso. Os times ainda estavam se aquecendo, procurando entrosamento, estudando o adversário. E o Paulo Baia não tava nem aí. Entrou pilhadão, cortou pra dentro e mandou uma bomba de fora da área, encobrindo muralha, com apenas dois minutos de jogo. Um adversário que veio com uma proposta de jogar em duas linhas de quatro e sair no contra-ataque com dois minutos, faz um gol, então vai bem ao encontro daquilo que eles vieram fazer aqui. A gente teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo de conseguir furar as duas linhas deles. Foi dificuldade nisso. O Cascavel passou a jogar recuado e fechou todos os espaços. Demorou pro Curitiba chegar ao gol do Raul. Tava mais favorável pro Cascavel. Inclusive com bola na trave. Que susto, muralha! A melhor chance do Coxa foi com Rafinha, que girou dentro da área e deixou pra Igor Jesus recuar a bola, né? Fraquinho! O tal do Paulo Baia tava inspirado e exigiu boas defesas do goleiro Coxa Branca. Rafinha não se conformava. Tava em outra rotação, brigando e buscando o jogo o tempo inteiro. Mas o desfecho ficou mesmo pro segundo tempo. E começou quando o Gabriel fez o passe. Guilherme Paredes apareceu em velocidade, tirou do goleiro e fez um a um. De presente, ele ganhou uma substituição. Saiu pra entrada de Robson. Matheus Galdezani entrou no lugar de Thiago Lopes. E o Coxa ganhou outro ritmo. Esse ritmo aí. Mas o Raul tava com sorte ou a Mira não ajudava? Barroca já tava com o discurso prontinho pro caso do jogo terminar empatado. Com tudo aquilo que aconteceu hoje, eu espero que na próxima partida a gente consiga enfrentar outros tipos de problemas. Os problemas que a gente enfrentou hoje, a gente dê as soluções com uma facilidade maior. Calma que ainda não acabou. O Elisol entrou no lugar de Natan Silva, já no finzinho. O árbitro caprichou no acréscimo. E não esqueçam que Rafinha tava atacado. Inspirado. 48 minutos. Sim, naquela hora em que o pessoal já está saindo do estádio. Sorte de quem voltou pra ver a jogada do Rafinha. Acreditando até o fim. A bola sobrou pra o Elisol, que deixou o Robson livre pra virar o jogo e incendiar o Fouto Pereira. 2x1. Sobre o Rafinha, um jogador que me agrada demais. Um jogador que tem experiência, tem velocidade, tem inteligência de jogo, tem capacidade de drible, finta, improviso. E um jogador que é decisivo por tudo isso. Rafinha não fez o gol, mas que jogada. Praticamente garantiu a virada do coxa, deixando felizes 9 mil pessoas que estavam no Couto Pereira. E dois pequenos torcedores em especial. Tomás e Thiago são filhos do Rafinha. Quando o pai ganha, aí meu amigo, é melhor que pipoca. Nossa, foi um sufoco até o fim. Bonitinho.